Olá, começando esse vlog nos alimentando no chão do escritório, a gente acabou de receber comidinhas, recebimos, amo receber o gosto de comida, e tamo aqui jantando no chão do nosso escritório, porque a gente passou o dia inteiro trabalhando aqui, na verdade eu marco, eu tive que ir lá em casa, então eu não trabalhei pra... mas, estamos aqui nos alimentando no chão e limpando a mão com álcool em gel, porque a gente não tem uma pia ainda em casa, e é isso que a gente tem por enquanto. Eu tava morrendo de fome, e agora eu tô satisfeito. Eu voltei ao meu humor na mão. Já tá, assim, pela metade, né? Mas o pessoal da Sirene, que é um lugar de fish and chips, mandou o fish and chips pra gente, que é batata frita e peixe, pra quem não sabe. Essa batata ondulada, que tá temperada com açúcar, e tá incrivelmente boa. É um sanduichinho de peixe, rúcula e cebola caramelizada, vários molhinhos pra de pá, cerveja e mandar um brownie sobremesa. Eu acho que vai ser muito engraçado, se eles simplesmente tiverem errado o sal pelo açúcar, e a gente tá tipo, nossa, que inovação, né? Que diferente isso aqui. Eles vão ver teus stories e ficar tipo, putz. Olá, hoje eu vim aqui contar pra vocês que eu sou uma farsa. Eu falei que eu ia abrir sozinha a parede aqui do quarto, né, que separa o quarto do closet, e de fato eu conseguiria abrir sozinha, porque eu comecei a abrir e estava dando certo. Porém, eu ia ter que de qualquer forma chamar uma pessoa pra fazer o acabamento. Então o Marco falou, chama pra fazer tudo de uma vez só, e você não fica se estressando pra fazer isso. E aí eu chamei. E é isso, a gente já tá com a parede aberta ali atrás. Agora ele vai fazer o acabamento, que ainda tem que ajeitar o gesso, tanto em cima quanto embaixo, e pintar os perfis pra gente, de preto, pra ficar frio. E aí temos um quarto muito mais amplo agora. Pra quem tem curiosidade de saber como funciona uma parede de drywall, é assim, ó. São duas placas de gesso acartonado, dentro tem essa estrutura, alumíniozinho, né? E dentro aqui vai um negócio chamado lande que, véi? Lande rocha? Que é isso aqui, que é pra ajudar na acústica, pra não passar tanto barulho e tal. E isso aqui, inclusive, me falaram que pode cegar uma pessoa. Então eu não vou nem mexer nisso pra não correr nenhum risco. Porque são várias micropartículazinhas de vidro que tem ali também. E não sei o que mais, mas enfim, perigoso, não vou mexer. Mas é isso. Temos agora nosso quarto muito mais amplo, tô bem feliz. E ansiado pra ver como é que vai ficar, depois de pintadinho de preto. É isso, tô bem feliz. E ele fez exatamente como eu estava fazendo. Troquei de blusa porque eu percebi que a que eu tava, tava suja, tá gente? Isso não é um novo dia. Só pra falar pra vocês que eu achei que isso aqui ia estar cheio de fio, assim, de coisa solta aqui dentro. E não, só tem esses dois ali e a gente vai conseguir esconder eles dentro de um desses perfis. Porque ele vai colocar um negócio aqui do outro lado, um outro perfil pra encaixar aqui. E deixar ele fechadinho, né? Então vai dar pra encaixar aqueles tubos ali, que são os fios elétricos das tomadas que tem nessa parede. Ele vai conseguir encaixar e deixar bonitinho dentro do perfil. Vai ficar com esses furos aqui, ó. Claro que vem com molho muito. Conseguimos colocar as minhas prateleiras. A gente teve que colocar um negocinho ali pra ficar mais segura. Na verdade, a gente abriu a parede, né? O Gesser abriu a parede, como vocês viram. Colocou um reforço lá dentro pra que a gente pudesse colocar as prateleiras com mais tranquilidade e mais segurança. E aí, quando ele fez isso, olha o que a gente descobriu. Que a parede tá totalmente torta. Ó, ela encosta na prateleira aqui no meio. E nas laterais não. Ela tá abaulada ou abaloada? Abaulada. Abaulada. Ela tá abaulada, ó. Então a gente tem esse problema aí. Que provavelmente só seria resolvido se tivesse a parede e fizesse a parede de novo. E se realmente for isso, eu vou tacar o foda-se e vou deixar assim. Porque eu não quero ter uma obra desse tamanho aqui dentro. Então provavelmente mais pra frente eu vou colocar um siliconinho ali, alguma coisa assim pra dar uma enganada. Mas não é algo que tá me incomodando tanto. E agora eu tô separando as minhas coisas pra finalmente montar as minhas prateleiras. Tô sentindo uma leve pressão porque eu acho que não vai ficar bonito igual a do Marco. Porque a do Marco ficou linda. E porque a maioria dos meus enfeites e minhas coisinhas bonitinhas, meus livros coloridos já estão aqui, né. Então não sei se vai ficar tão bonito, mas vou tentar. Hoje chega a primeira parte dos nossos móveis aqui da cozinha. Então a gente tá fazendo uma limpeza geral aqui, principalmente na parte onde os móveis estão em cima. Pra não ficar sujeira embaixo dos móveis. E tô empolgada. Bom, pra limpeza aqui do chão eu tô usando a dica da minha mãe. Que é usar detergente com água e depois só passar alguma coisinha pra ficar cheiroso. E aí eu tô usando também, depois por cima, exatamente pra dar o cheiro e pra terminar de limpar, né. Tô usando esse multiuso que eu comprei, que é da Amazon. Que é uma marca mais sustentável. E eu tô achando ele bem bom, mas depois que eu usar mais eu dou mais feedback. Mas o cheirinho dele fica aquele cheirinho de casa fresca, sabe? E aí eu tô falando. Limpeza, ok. E já tem coisas aqui, porque a gente precisa de lugar limpo pra enfiar coisas. E aí eu tô falando. E aí eu tô falando. Tchau, tchau. Tchau. Frustações, frustações, frustrações no The Creator Apartment. O pessoal tava ali colocando a paredinha de madeira e pra variar mais coisas tortas no apartamento, o chão tá todo desnivelado. Então quando eles foram juntar as placas no meio, ficava com um espaço no final. Então eles vão ter que levar de volta as placas pra marcenaria pra cortar tudo certinho, pra deixar niveladinho e trazer de volta amanhã. Tudo é tão demorado. Nada fica pronto no dia porque sempre tem algum problema. Gente, sério. Esse apartamento é muito torto. Mas todo mundo tá falando que todas as casas, todos os apartamentos são assim. Então pelo menos eu fico um pouco mais tranquila. Porque se fosse só esse eu ia estar muito revoltada. Mas é isso. Pra não dizer que não teve nada nesse apartamento que chegou e não deu nenhum problema, teve uma coisa. O móvel da sala. De resto, tudo. Literalmente tudo. As pessoas tiveram que... Tá certo. Descabelar. É a música. Não é a corneta. Tudo que veio aqui teve algum problema, que a pessoa teve que voltar outro dia pra finalizar. Nosso sofá chegou e como eu já previa, eu já tinha assim ó, 70% de certeza que isso ia acontecer. O pé veio na cor errada. Eu pedi o pé preto e ele veio marrom bem escuro. Bem escuro até, tipo assim, se a pessoa não for chata ela não ia se incomodar. Mas eu sou chata, eu quero as coisas do jeito que eu escolhi. Eu tô pagando por uma coisa, eu quero ela do jeito que eu escolhi. Então, eles deixaram o sofá montado, a gente já pode usar o sofá, mas vão mandar o pé da cor que a gente quer. Preto. Me perguntaram, ah, você não tem uma foto do tipo de preto que você quer? Preto. Preto não tem mais de um tipo de preto. Mas eu sou preto, eu só quero preto, sabe? Não é difícil, né? É como se eu quisesse um cinza escuro, um cinza claro, um cinza médio. Cinza tem várias tonalidades, tem 50 tons de cinza. A gente tá muito piadista. Mas preto é só preto, sabe? Enfim, provavelmente daqui uns 15, 20 dias eles vão trazer. Eu consegui não pagar a segunda parte que eu precisava pagar agora. Eu falei, eu só vou pagar quando eu receber tudo aí. Isso me deixa mais tranquila de que realmente vai chegar o pé na cor certa. Porque senão eu já ia achar que nunca ia vir. E agora eu vou mostrar o sofá. Tcharam! Tcharam! Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do nosso sofá. Que foi uma coisa que a gente ficou bem em dúvida, assim. A gente teve vários modelos, né? Que a gente gostou e ficou pensando e tal. Mas o nosso principal ponto foi se a gente queria que ele fosse reclinável e retrátil. Que é o mais normal dos sofás hoje em dia. Ou se a gente queria que ele fosse bonito. Porque eu acho que esses sofás retráteis, eles foram a febre até uns 10 anos atrás. E agora eles continuam sendo os mais populares. Mas eles não são mais o que é bonito, eu acho. É que eles são muito grandões. Eles são, tipo, umas coisas muito... Umas coisas muito grosseronas, assim, né? Tipo, muito grandão. E aí a gente não queria isso. A gente queria um sofá mais sling, sabe? Um sofá mais lounge. Que é a moda deste momento, né? Que é um sofá mais retinho e tal. Então a gente que tava procurando um sofá reclinável e retrátil que fosse nessa vibe do que a gente queria. Mas aí, tipo, não se acha. É muito difícil. Então a gente primeiro cortou isso. Falou, não, vamos pegar um sofá retinho e tudo bem. E aí depois a gente ficou entre ter chese ou não ter chese. Chese, pra quem não sabe, é aquele sofá mais comprido que dá pra você deitar, assim. E aí a gente chegou à conclusão de que se a gente tivesse um sofá muito confortável, a gente ia deitar na sala pra assistir coisa e ia dormir. E é uma coisa que tem acontecido comigo muito frequentemente. Eu sento pra ver uma coisa... Ou eu deito pra ver uma coisa e aí eu durmo. E como a gente tem TV tanto na sala quanto no quarto, quando a gente quiser deitar pra ver uma coisa e dormir, talvez, a gente faz isso no quarto, sabe? Então na sala a gente preferiu que fosse um sofá mais bonito e que fosse confortável também, mas que não fosse um sofá que a gente ia ficar com sono assistindo coisa. A gente preferia um sofá de sala mesmo, não um sofá super mega confortável e coisado e tal. Enfim, que é isso. Essa foi a escolha do nosso sofá. Ele é cinza porque a gente queria um sofá cinza. E eu achei esse tom de cinza maravilhoso. E o tecido dele é tipo... Que tecido que é esse que ele falou? É um tecido que ele não junta tanto pó. Então, como eu sou alérgica, a gente preferiu isso. E a costura mais retinha também faz o sofá ser mais fácil de limpar. Aqueles sofás que são muito assim, fica entrando muita poeirinha no meio. E é isso, esse é o nosso sofá. Nossa, eu te dei uma... Nossa, eu tô conta do nosso chão aqui. Vamos. Música 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 M Música Música Tchau.